Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui na Nanguai Mais TV. Aqui está a matéria do dia que nós preparamos para vocês. O ex-diretor de Unicarga de Tecur foi detido em Portugal. Vamos escutar essa matéria. O antigo presidente do Conselho de Ministros de Tecur, Abel António Cosme, profundo, em caso de SNE, o qual será julgado por envolvimento de suspostos desde o Vila de Fundo. Enquanto gestor de Unicarga está detido desde quinta-feira em Lisboa, Portugal. A detação de segunda fonte do Jornal de Angola foi em combate de uma notificação vermelha de Interpol, disse à sexta-feira, gabinete de Interpol em Lisboa. E ficou apresentado a Abel Cosme como justo por localização de aditação. Quer dizer, essa matéria, ou o senhor... Que estamos aqui a falar que é o senhor António, é uma pessoa que fazia parte da administração de Tecur. De momento... De momento que foi o ministro de Transporte, foi preso, esse senhor saiu em Angola como alguém que vai na Europa apanhar tratamento. E acontece que o nosso Estado meteu em Interpol à procura dessa pessoa. Então, nesse momento, está preso em Portugal. Eu pergunto... O que é que se passa? Por que é que todo mundo que estão devendo, ou que deviam abrir agora, só está sendo apanhado em Portugal? Por que é que o monopólio de todas as pessoas, nossos governantes, está sempre em Portugal? Será que o nosso Estado é controlado em Portugal? Então, todos os processos de crime que estão acontecendo agora, sempre em Portugal, em Portugal, em Portugal. Ok? É normal, porque é um país que nos colonizou, mas nós próprios angolanos, não temos possibilidade de estar prendendo essas pessoas antes de eles fugirem do país. Nós vimos há dias o processo do ministro de Energia e Água, senhor Boris, que também tem grande processo que nós vimos, milionários, em Portugal também, e que está no país normal, como todo mundo. Será que essa pessoa foi já notificada? Essa que nós estamos a falar agora, já foi notificada há muito tempo. Só que o interpolo que ele aprendeu, quer dizer, se não fosse interpolo, essa pessoa poderia estar morando livre, vai brincar. O que está a acontecer, essa pessoa foi desde 2019, que o processo estava aberto, a procura dele. Estamos agora em 2022, dois anos atrás. Quer dizer, isso está a ficar cada vez... Eu não sei o que está a se passar com o nosso país. Eu não sei o que está a se passar com o nosso país, mas eu acho que... O presidente João Lourenço já tem muito trabalho a fazer, porque ele disse muito bem, eu vou combater a corrupção. E ao ver, durante todos os meses que estamos a passar, durante todo esse ano, 2020 até 2021, 2021, nós vamos ver muito tipo, quer dizer, vários tipos de processo que está a ser apresentado pelo nosso Estado. Fulano tal está preso, fulano tal está preso, fulano tal está preso, fulano tal. Significa, esse combate à corrupção, está bom, nós conhecemos que tem mais outros marimbones mais grandes que estão aí, que ainda não estão presos, que ainda não foram notificados, mas já está a mostrar que está a combater tal corrupção. Só que agora, o povo, quer saber mais que isso. Imagina pessoas como um diretor de um gabinete, dois anos atrás, só agora que foram apreendidas, no Interpol. Então, eu acho que o nosso Estado tem muita coisa a fazer. O nosso governo tem muita coisa a fazer, se combate à corrupção mesmo, tem que se fazer mais, porque não é normal. Alguém que vai desviar tantos milhões, segundo no fundo, que vão estar aqui, essa pessoa desviou mais de 25 milhões, no escovo de tecule. Mais de 25 milhões que eles desviaram. Será que o Estado vai recuperar esse dinheiro? Será que o Estado vai recuperar esse dinheiro para fazer o trabalho do povo? Quer dizer, eu não sei se o nosso governo só forma marimbondos ou então só formaram caturnos. Isso como eles vão dizer. Porque a maioria deles, o Estado vai aparecer, o ministro Estado rouba X, o ministro Estado desviou X. E quem desvia já não é mais normal, é que a turma, deve fazer saca tudo, roubou, roubou. Esse foi a matéria do senhor Antônio. Nós vamos continuar a falar aqui, na imagem. Fica aí, voltamos aqui, brevemente. O processo de Ingenio Carneiro, mais próximo da sua suspensão do mandato, quer dizer, Daqui a pouco, o coronel Ingenio Carneiro, o general Ingenio Carneiro, vai ser julgado. Vamos lá escutar a matéria. O Tribunal Supremo diz não conhecer a situação mais advogada do que o antigo governador da província de Luanda. Afirma, o processo já transitou em juízo. De acordo com o fonte, o Tribunal Supremo, Assembleia Nacional, ainda terá sido notificado para levantamento das imunidades dos deputados do MPLA e Jim Carneiro, Adelino de Lomba. No opto de processo, crime contra ambos, cuja transmissão de toca de juízo. O fonte que o NG teve acesso adiantou que foi feito todo o trabalho de causa que para os acusados juízos julgados ao tribunal. A semelhança de Manuela Rebelo, cuja julgamento de corre desde 9 de dezembro, o Tribunal Supremo chegou à vez de Ingenio Carneiro em Lombe. Seguirão o caminho de Ingenio Carneiro em Lombe, entretanto, muitos outros delibicidadores irão aproveitar cargos que estrenaram para desgraçar o país. Os dois são acusados de crime peculado de inipotismo, tráfico de influência e associação de criminosos, blackamente decapitais. Esse processo do general Ingenio Carneiro, nós todos vimos em 2017, quando começou esse processo. O general Ingenio Carneiro foi já aquele general que já foi governador, foi já ministro de obras. Agora, o processo já está há muito tempo, mais de 12 anos, e está a ficar agora em cima. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o que nós sabemos é que o presidente João Loureiro disse, vou combater os marimbondos. Os melhores marimbondos são esses que eu estou a falar agora. Os marimbondos que desgraçaram o país. E nesse momento, o processo já está a ficar em cima. Mas não esquece. Não esquece que esse dinheiro já disse uma coisa ultimamente que tocou com o mundo. Que ele se abriu a boca. Vai falar tudo o que aconteceu em 2017. Segundo, por causa de eleições, como é que manipularam? É que manipulou eleições. Isso é um caso. Ele disse, se ele abrir a boca, vai ser catastrofe. Se ele abrir a boca, acontecer as eleições de 2017, vai ser catastrofe. Nós não sabemos. Ele é que disse. Mas nós aqui só podemos falar o que está acontecendo no momento. A matéria aqui é fonte da Angola Notícia. Quer dizer, nesse momento, se o processo já está a ficar em cima, então nós vamos esperar julgamento. Porque foi muito e muito dinheiro que esses senhores desviaram. E quando você, como angolano, que não tem nenhum teto, nem luz em casa não tens, não tens nem água. Outros estão a desviar milhoso para se enriquecer. Nós temos vídeos que estão circulando na internet, onde nós vimos os filhos desses generais que são milionários. Não é milionários. São milionários, quer dizer, que brincam com o dinheiro como eles quiserem. Agora, não sei. Acabei de falar há pouco tempo. Não sei se o nosso governo só forma maribundos ou também forma pessoas normais que estão a governar o país para o país e a frente. Então, eu vou dizer, isso aqui é AnguimaisTV. Nós falamos. E você que está no outro lado, decide. Então, eu vou dizer, no dia de hoje ficamos aqui. Essa foi a matéria que nós preparamos para você. E se você gostou do vídeo, não esquece de escrever. E não esquece, assinar o auxílio para você ser o primeiro a receber as nossas matérias que nós publicamos aqui. na AnguimaisTV. Voltamos brevemente com vocês aqui na Anguimais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho